Promoções hoje aqui pra vocês, vou trazer algumas opções bem interessantes. Aqui é promoção de rádio, ajudamos você a comprar um PC Game bom custo-benefício, é só olhar no sobre, 21.300 inscritos, vamos chegar a 22.000. E você que tá acostumado a assistir os vídeos, ah, e toda vez você vai falar a mesma coisa, se eu não falar, venho no comentário, que caiu de paraquedas aqui. Então, tenho que falar todo vídeo a mesma coisa, não tem como. Aqui é PC montado, tá? Se você quer comprar um PC pra não ter trabalho nenhum, com nota fiscal, garantir as lojas confiáveis, é esse lugar aqui, o lugar certo. PC novo, que dá pra fazer upgrade, não vai comprar aquele 5 da terceira geração e você não sabe, porque o cara não colocou lá no anúncio, e você não vai saber. Lojas certas, confiáveis. Já indiquei vários computadores, nunca teve nenhum problema. Lógico, computador já teve problema e a loja resolveu dentro do prazo legal da lei. Só pra ficar claro pra vocês. Então, aqui, pessoal, eu coloco também shorts. Se você tá chegando aqui agora, você pode dar uma olhadinha no shorts e tem peças. Ah, eu vou montar peças. Pois tem peças também pra você montar. Tanto do Brasil como do AliExpress. Mas, algumas pessoas preferem comprar do Brasil, porque quer garantia, nota fiscal e não quer mexer com montagem de computador. Ele já quer um negócio pronto, montado, testado e certificado. Porque tem vantagem e desvantagem de você comprar um PC montado. E desvantagem também tem. E tem vantagem e desvantagem de você comprar peça por peça. Por exemplo, se você comprar um PC montado e ele der defeito, chegar com defeito, daqui uma semana der um defeito, você vai pegar o PC, colocar na caixa e enviar para a loja, a loja que precisa consertar. Se você comprar peça por peça, você não sabe nem montar, sim, o computador direito. Você vai encarar isso, né? Eu vou montar, eu vi alguns vídeos na internet e vou montar. Se você não sabe montar direito, imagina detectar o defeito de uma peça. Porque se chegar as peças e você montar e depois dar um defeito, você precisa detectar o defeito daquela peça e enviar somente a peça para a loja. Ainda mais se você montar comprando em lojas diferentes. Aí fica pior ainda. Então, o PC montado tem suas vantagens e tem muitas vantagens. Para a pessoa que não sabe, eu indico montado. E já mostrei aqui no canal também, fazendo a comparação, falei até no vídeo de ontem. Eu montei um PC no AliExpress do Ryzen 5 5600G e fiz uma comparação com o PC aqui do Brasil, tá? Então, se você está chegando agora, dá uma olhadinha no canal. Eu tenho que procurar o vídeo. É isso aqui, ó. AliExpress vs Brasil. Deu R$ 200,00 de diferença. O AliExpress é o mais barato, R$ 200,00. Mas você tinha que montar o PC ainda e podia ser taxado. E não tem nota fiscal e nem garantia. Então, acredito que a pessoa tendo essa informação, ela vai comprar montado e pagar os R$ 200,00 mais caro. Porque se a pessoa não sabe montar, por exemplo, comprou as peças, vai ter que pagar alguém para montar. Aí pode ser taxado. Acaba não compensando. Sai até mais caro do que no Brasil. Algumas opções. Então, fique atento com essa questão do AliExpress. E as peças que compensam do AliExpress, sempre eu estou indicando, tá? Sempre. Estou indicando aqui para vocês. O primeiro PC, pessoal, é esse aqui. Ele está bem interessante. Se você quiser pegar, ele está parcelando 10x de R$ 342,00. Esse Ryzen 7, já tive aqui ele, muito forte. Ele é 8 núcleos e 16 threads. É o processador atualmente mais forte aí para o público final aí. CPF mesmo, comprar pessoas que querem jogar. Que tem vídeo integrado. Porque ele tem 8 núcleos e 16 threads. E vem com a Vega 8 de 2000 MHz. Então, ele é mais forte do que aquele da Vega 7 Ryzen 5 5600G. Em processamento e também em Vega. Além disso, essa opção aqui, ela é bem interessante. Por quê? Ele está vindo com 16 GB. E ele vem com SSD de 240 GB. Ainda vem um HD secundário. Que é o que eu tinha feito aqui com o meu computador. Eu estava com SSD e um HD secundário. Por quê? Porque é interessante você ter uma partição ali para você colocar. Os seus arquivos que são úteis. Porque você coloca. E no dia que der algum problema, quiser formatar o computador. Você formata o SSD. E seus arquivos não vão alterar nada. Não vai mexer. Não precisa fazer backup. Então, é bem interessante essa opção. Ele vem com uma fonte de 580+. Ele está 3429 e parcelado ele está excelente. Está excelente o valor. Ele vem com 3 fãs aqui RGB na frente. Algumas pessoas compraram. Já me mandaram foto. Bem interessante. A Pichal, loja confiável, vendendo e entregando. Só para vocês terem ideia. Se você for comprar ali no site da Pichal. A mesma configuração. Colocaram um M.2 aqui. Um SSD. Mas é SSD também. Ali você não percebe a diferença. Eu já usei os dois aqui. Não dá para perceber. Um SSD só se você for usar uma aplicação específica ali que exige o SSD. Ele está com SSD de 480. E quando você vai parcelar, ele vai para 3.872. Sendo que aqui não tem o HD, né? Aqui vai ficar com armazenamento menor. Porque aqui deu 1TB e 250GB, né? Deu 1TB de HD e mais 250GB de SSD. Então, aqui mais armazenamento. O SSD vai te entregar o desempenho legal para o computador ser rápido. E o HD para você guardar os arquivos. E parcela. Na parcela vai ficar sem juros 3.429. Enquanto aqui ficou 3.872. Você pode se perguntar, mas ele sai 3.291 aqui à vista. Dicas Tech. E aí, o que você acha? Eu acho ainda que compensa isso por causa do armazenamento. Porque aqui lá vai ter menos armazenamento. E esse aqui também. Ele não tem as três fãs. Se você for considerar isso, tá? As três fãs. Cada fã, 40 reais. E aquele lá ainda sai com preço melhor. Eu não sei o motivo. Eu não sei se a Amazon banca. Igual a Magazine Luiza. Algumas empresas americanas. Eles bancam a loja. Ou a loja tem que fazer um desconto. Eu fiquei sabendo, pessoal. De uma informação importante eu passar para vocês. Igual esses Marketplace. A Amazon. No caso aqui da Pichal. Não é esse caso, tá? Só para explicar para vocês. É mais fácil você achar nesses Marketplace. Produtos mais baratos. Com parcelamento sem alteração. Por quê? Porque há um exemplo. A Pichal manda lá para a Amazon. Um computador. Esse aqui não é esse caso, tá? E a Amazon fica com aquele computador. A Pichal paga uma parcela por mês. Para a Amazon armazenar aquele produto. E a Pichal tem que vender aquele produto. Durante um ano. Se aquele produto ficar armazenado. E não vender um ano. A Pichal tem que aumentar o valor. De pagar para a Amazon. Para o Marketplace. E a Pichal. Ou qualquer outra loja. Quer vender logo o produto. Eles colocam o preço bem barato. Para ele não pagar aquela taxa mais alta. Que já não compensa. A Amazon tem um depósito próprio dela. Então é por isso que alguns produtos. Está assim. Vendido e entregue pela Amazon. É. A Amazon está com produto. Mas é de uma loja o produto. E aquele produto. Às vezes a loja coloca o preço lá embaixo. Para tirar logo. Porque se ficar ali. Está levando a prejuízo já. Eu estou falando um ano. É uma coisa assim. É. Uma teoria. Mais ou menos isso. Mas tem um prazo assim. Que eu não consigo especificar para vocês. O prazo exato. Que a Amazon cobra. Então essas empresas. Essas empresas maiores. Que a Amazon é bem maior que a Pichal. Essas empresas. Elas conseguem fazer um preço absurdo. Igual aqui. Está bancando o cartão. Então você tem que aproveitar. E comprar. É o conselho que eu dou. Aí tem outras duas opções aqui embaixo. Tá. Esse aqui com RGB. Ele está. É 3.224. Com SSD menor. Mas a opção bem legal. Ele vem com três fãs também. Bonitão. A opção mais legal que eu achei. Foi essa aqui. Porque ele vem com esse HD. De 1TB. Se você for comprar o HD de 1TB. Para adicionar. Olha o preço que é um HD. Ele é 259. Você vai pagar um frete. Então. Só para 300 reais. Então. Esse computador aqui. Você tirar 300 reais dele. Ele vai para 3.129. Tirando 300 do HD. Que vem aqui de 1TB. Que é esse HD aqui. Tá. Se você for tirar as três fãs. Cada fã. 40 reais. Ele vai para 3.000 reais. Só para você entender. A lógica. Então. Esse aqui realmente. Está muito bom. Muito barato. Vai rodar a maioria dos jogos. Vou mostrar o teste. Para vocês em jogos. Eu estava com ele. Não teve. Coloquei Warzone. Rodou. Tudo. Tudo que eu coloquei. Rodou. Lógico. É no baixo. Alguns jogos. League of Legends. No alto. Um CSGO. Roda 1080p. Um Full HD. Roda tudo que eu testei. Tudo. Um GTA 5. GTRP. Esses jogos. Vai rodar todos. Aerotruck Simulation. Entre outros jogos. The Sims. Oblox. Free Fire. Fortnite. Entre outros jogos. Roda muita coisa. E tem essa outra opção aqui. Eu estou trazendo essa opção aqui. Só para mostrar para vocês. A Amazon está enviando. Então está lá no depósito da Amazon. E a Gefire está vendendo. É uma loja séria. A Gefire. Inclusive a Gefire. Ela monta computadores. Então eu pode pegar. E sem medo. Ela monta. A Gefire vende. Para outras empresas venderem. Então vocês vão achar. PC da Gefire. Com outro nome aqui. De outras empresas vendendo. Só para você ver. O potencial da Gefire. Outra coisa que é importante eu dizer. Esse produto será entrega após o Natal. Pessoal fica tranquilo. Isso que é um prazo que eles dão longo. Mas normalmente entrega até antes. É para eles terem garantia desse prazo. Está tendo tanto problema aí no país. Então eles colocam um prazo maior. Do que para você não criar uma expectativa falsa. Tá bom? Então não leva isso muito a sério. Mas lógico. Se entregar depois do Natal. Está aqui escrito. Mas pode entregar antes. Tem grande chance também de entregar antes do Natal. Tá bom? Só para vocês saberem. Então esse PC. É aquela pegada game. Eu vou até mostrar um vídeo aqui para vocês. É a pegada game. Por quê? Porque eu mostrei um PC para vocês na Kabum. Tá? Então esse aqui tem um RGBzinho ali atrás. Tem um RGB na frente. Um fãzinho RGB. É uma pegada game. Com acrílico do lado. Bem bonito. Para quem quer pegar parcelado. É bem interessante. Ele parcela em 10 vezes de 107 e 13. Enquanto na Tera. Que é uma loja top demais. Já indiquei bastante. A galera aí comprou já muito. Ele está aqui com o Atom. É mais fraco um pouquinho. O 300GE com 16 GB está 2.128. Parcelado 2.500. Se você for colocar mais um pente de 8 GB. Não vai chegar aquele valor. 2.500. Um pente de 8 GB a 200 reais. Coloca 250 com frete. Não vai chegar nem a 2.000 reais. E você pegou parcelado. Então compensa pegar esse. E depois colocar mais um pente de memória. Vem montado, testado, com Windows. Os dois que eu mostrei para vocês. Tem uma opção que eu mostrei aqui com Atom. Mais barata, tá? Só para você ficar atento a isso aí. Eu vou até entrar aqui. Para a galera. Você não mostrou mais barato? Mostrei. E ele está. Eu acredito que ele ainda está mais barato. Essa aqui da Kabum. Loja top, tá pessoal? Kabum. Já comprei demais da loja da Kabum. Essas lojas que eu mostro. São todas confiáveis. E sempre estou buscando mais lojas. A Kabum está vendendo o mesmo ali. Por 1.499. 1.500. Falta um centavo. 1.499. Só que o problema é o seguinte. Quando você parcela, vai para 1.764. Então, achei interessante trazer isso aqui. Porque a galera, muitos. 80% aí que está me procurando é parcelado. E isso aqui até a vista compensa. Por quê? Porque se da Kabum, olha o gabinete. A galera rejeita demais. Já mandei esse computador para a galera. Eu acredito que ninguém compra. Ah, eu quero um computador de 1.500 reais na hora que eu mando. Só por causa do gabinete. Agora, esse aqui, ele tem o gabinete. Tem o RGB. Tem o RGB ali atrás. É um gabinete game. É mais top, né? E parcela e vai ficar mais barato que aquele da Kabum. Parcelado. Ah, mas a vista compensa. Sim, porque o gabinete quer mais caro e vem com fã. Então, acaba compensando. Você pega um gabinete mais caro. Aí, você paga 71 reais a mais no gabinete mais caro. 71 não. Então, 171 reais a mais no gabinete mais caro, tá? Aí, tá essa opção aí para vocês. Da Kabum também tem. Eu fiz aqui, ó. Se você quiser, é só entrar no vídeo desse de promoção da Kabum. Só dá uma procurada aí no canal. PCs vão de 1.900 reais. Eu montei ele. Tá aqui, ó. 1.900. Essa capa aí. E esse aqui, eu vou deixar uma opção top. Lembrando que esse aqui também é menos do que da Kabum. Aquele da Kabum sai mais barato. Não tem como. Por causa do gabinete. Aquele lá é 240 de SSD. Aqui é 120. Então, tem essa diferença aí também. Vou deixar o link desse aqui para vocês. Aí, tem esse PCzão na Pichal. Bem interessante, galera. Esse aqui está top para aquele cara que quer jogar e fazer live. Esse computador Manse. Ele está com Ryzen 5 3600. É um processador da terceira geração da AMD. Porém, a margem para você fazer o upgrade nesse computador é excelente. Então, eu peguei, economizei em processamento. Ainda que peguei um 6 barra 12. Para você até fazer uma live. E joguei uma plaquinha de vídeo na série RTX ali. Porque para a live, ela tem o Chroma Key ali. Ela tem o Prodcast também. Bem interessante. Ah, cara. Mas está só com 8 GB de RAM. Ela tem 8 GB de VRAM. Só para a placa de vídeo. Vai rodar todos os jogos. Essa placa de vídeo. Ainda dá para fazer live. Alguns jogos para fazer live. Como o Warzone. Talvez você vai ter que baixar o gráfico ali. Mas dá para transmitir. E aqui, eu adicionei mais memória. Para ficar com 16, tá? Então, coloquei aqui mais memória. Coloquei 2 pentes. Ele foi para 4.061. Está excelente o preço. Por causa da margem upgrade. Aqui tem uma placa-mãe B450. Dá para colocar até o Ryzen 7. Um 5700X. Que é... Ele é... O TDP dele é 65 watts. Mais ou menos isso. Ele vai ficar variando, tá? É isso o TDP. Está ali no manual. Mas ele vai ficar variando. Ele pode subir mais do que isso um pouco. Essa placa também vai aceitar um Ryzen 7 5600G. No futuro, se você quiser pegar esse processadorzão aqui. Top. E colocar nela. Esse aqui. Dá para fazer isso. Bem que eu indico logo pegar o X. Porque aí... É... Mais memória cache. E esse aqui, ele tem um vídeo integrado. Aí, aqui você não vai precisar... Colocar um vídeo integrado, né? Porque aqui... Não precisa colocar um vídeo integrado. Porque já... É... Já tem uma placa de vídeo, tá? Então, para quem quer live. Para quem quer... Então, PC até 4.000, montado, testado, certificado aqui no Brasil. Essa aqui é uma opção excelente. Produtos de qualidade, montado, certificado. Já vem com Windows. Vem com a fonte 680 Plus, PFC ativo. Top demais. Só para vocês terem ideia. Aqui na própria Pichal, se você não tomar cuidado, tá? Não tomar cuidado. Se você for comprar o mesmo PC. É o mesmo, galera. Galera, só mudou o processador. Colocou um Ryzen 5 na geração maior ali. Mas é 6 barra 12 também. Com a 30, 50 também. Com 8 GB, você está pagando 5.000 reais. Você vai pagar mais de 1.000 reais. Mais de 1.000 reais de diferença, tá? Aí é perigoso chegar alguém e ainda falar assim... Ah, cara, mas aquele processador... Ele é melhor. Sim, ele tem mais memória caixa. Ele é 6 barra 12, mas é 1.000 reais de diferença. Justifica? Não dá, né? E aqui eu coloquei... Vai dar mais de 1.000, né? Eu coloquei com 16 GB e ele ficou 4.000. Só para vocês verem. Então, tem que tomar cuidado demais na hora de comprar o computador de vocês. Ah, vou comprar... Galera, até a loja, a própria loja ali, ela vai fazer uma manobra ali para tentar empurrar aquele outro de vocês. E que lá fica bem mais caro. E a placa-mãe da MSI está bem top. 4.000 reais. Você paga um exemplo. Paga 4.000 nisso aqui. Quanto que é um Ryzen 5? Quanto que é um processador hoje desse no mercado? Só para vocês verem. A diferença deu 1.000 reais, tá? Você dá... Pega isso aqui. Um exemplo. Peguei isso aqui. Não, vou pegar isso aqui porque esse processador aqui tem mais memória caixa. Ó, galera, isso aqui, ó. É a hora que o canal entra aqui. Ele é 1.149 reais, meu amigo. Então, dá para você comprar esse computador aqui. Comprar esse processador aqui. Ainda ficar com dois processador. Só para vocês verem. Ficar com esse Ryzen 5, 5, 3.600. Ainda comprar isso aqui que está 1.000. 1.149 na Kabum, tá? Então, é um pouco sem lógica comprar aquele lá. Só para vocês verem. E na própria Pichal, como tudo mais caro e não é custo-benefício, a Pichal, o cara está fazendo isso. É, a Pichal, só para vocês verem. Então, o canal aqui, ele consegue cumprir os objetivos dele com muita pesquisa. Mas eu conto com o like, com a inscrição de vocês. E eu deixo o link no comentário fixado de todos esses PCs, tá? Promoção de rádio que ajudamos. Você irá comprar um PC game bom custo-benefício. Então, você quer comprar esse? Não compre, meu amigo. Não compense. Não compensa comprar. Compra esse aqui, que é o Ryzen 5. Se você quiser, ainda tem dois processadores. Lógico que não cabe dois no computador. Só estou falando para você que dá sobra o dinheiro para comprar um processador e deixar lá para você ficar olhando para ele. Só um exemplo, tá? O que eu estou falando. O correto seria você vender esse aqui e no futuro colocar o Ryzen 7. Aí sobrou R$ 1.000. Aí você vende um desse aqui de uns R$ 400, R$ 500 no mercado livre. Tem que ver o preço, quanto é que está. E você vende da completa e pega o Ryzen 7. Aí vai ficar top o seu computador e você economizou. Vai no final, vai gastar esse valor aqui. Esse valor. E vai ter o Ryzen 7 aqui. Um computador com 16 GB, enquanto esse aqui é só com 8 GB. Além de ganhar uma memória, ganha um processador melhor quando você chega nesse valor aqui. Só para vocês terem ideia. Ah, cara. E parcelado? Parcelado, esse aqui já à vista não compensar. Imagina parcelado. Esse aqui eu indico mais à vista. Pichar o cobre um juros absurdo. Deu mais de R$ 500 de juros. Quando você adicionar com 16 GB, aí o juro é... Não tem nem cálculo mais para esse juro. Dá R$ 4.700. R$ 700 de juros. Aí não tem condições não. É à vista, tá? Tá caro. Vou comprar parcelado. Tem que dar uma pesquisada mais. Tem que ver. Porque parcelado não compensa. Em jogos, Ryzen 5 5600G. Esse que eu mostrei, pessoal, roda tudo, tá? Então, ah, qual jogo que roda? Não é todos os jogos que roda. Não tem que mostrar o teste em jogo que roda tudo. Ah, com as FPS. Aí você vai lá e vê o teste no YouTube para ver quantos FPS. O CSGO, ele tá rodando aqui, ó, no Ryzen... No primeiro que eu mostrei, o Ryzen 7 5700G com 16 GB de RAM. É um absurdo. Esse processador, essa vega é muito forte. Tá rodando, ah, 50... Mais de 150 FPS na hora que bate ali, ó. 136 no CSGO. O cara aqui colocou 1080p. Do jeito que instalou o CSGO. Cyberpunk 2077. Ele consegue levar também 45 FPS. Dota 2 vai conseguir levar tranquilo o Dota 2. Eu vou colocar logo o GTA aqui, que a galera procura demais. Cara, GTA, GTA, GTA. Então, vou colocar logo esse jogo. Ah, esse aqui também, o Deus da Guerra. Esse Dota vai rodar tranquilo, tá? Não vou nem ficar mostrando o Dota, porque é um jogo bem leve. Até no Atlan roda. Ele colocou 900p. Eu abaixar... Se der para baixar, eu abaixaria mais. Não sei se tem 720p ali a opção. Então, tá aqui, ó. 36, 40. Vai ficar rodando nessa faixa aí. Se você ver ali a versão desse jogo. Antes, no PlayStation 4. Talvez vai ficar mais ou menos isso, tá? Ali no PlayStation 4, ele rodando. Então, bem interessante para você jogar, se divertir. No futuro, dá para colocar a placa de vídeo nesse computador. Inclusive, dá para colocar a 3050 nesse Ryzen 7. Aí, você vai fazer aquele caminho ali diferente, né? Em vez de comprar aquele com a 3050, você já compra o Ryzen 7 e depois adiciona a 3050. Uma ótima opção. Não precisa nem trocar a fonte, que a fonte já leva a 3050 do Ryzen 7 e o 5700G. No GTA V, ele vai bater mais de 60 FPS. Se baixar mais aqui, bate 80. Que eu estava com um, coloquei 720p, ele chegou até 90 FPS, tá? Só para vocês terem ideia. Liso, liso, liso. Minecraft é jogo leve, tranquilo. PUBG vai rodar também o PUBG. Vai ficar nessa faixa aí de 50 FPS, tá? Nessa faixa aí. Se quiser baixar mais o gráfico, pegar mais FPS também, dá. Raybon 6. Então, praticamente todos os jogos, esse computador vai rodar. Alguns no baixo, outros no médio, outros no alto. 36 FPS. Jogão pesado, ele está conseguindo levar. Só com vídeo integrado. Então, você pode comprar isso aqui e adicionar a RTX A3050. Ou você pode comprar isso aqui, né? Você tem dois caminhos. E depois adicionar o Ryzen 7 5700G ou o X logo. Ah, mas vai ficar mais caro se eu pegar isso aqui. Esse aqui, né, galera? Se você pegar isso aqui e adicionar aquela placa, ela está em torno de 1.500 reais. Se você adicionar por 1.500... Mas se você comprar parcelado, é isso aqui de qualquer jeito, tá? Porque se você for comprar isso aqui parcelado... Aí, meu amigo, aí já saiu mais caro e muito. Aí, isso é 2.700, igual eu mostrei para vocês, tá? Se você for comprar parcelado, é aquele lá. E se você for comprar a Wii, se quiser essa proposta, é isso aqui. Acredito que a galera compra mais, ou mais barato, por causa da questão financeira mesmo. Mas sempre eu indico o melhor com o PC, tá, pessoal? E outra coisa. Esse aqui também... Deixa eu até mostrar para vocês. Esse aqui, ó. Se você quiser colocar o Ryzen 7 ou o 5700G, dá para colocar, tá? Dá para colocar. É só atualizar a BIOS da placa-mãe. Uma operação assim simples, porque você já tem um processador ali que está funcionando nela. Dá para colocar o Ryzen 5, 5600G, entre outros. Eu vou deixar o link no comentário fixado. Conto com o like de vocês, com a inscrição. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.